Tem muita gente que aproveita o final do ano pra viajar. Afinal, é uma época de descanso e pegar a estrada pra curtir uma praia ou se isolar no meio do mato pra recarregar as baterias parece uma boa ideia, né? Só que pra muita gente, bastam os primeiros quilômetros dentro de um carro pra começar a se sentir enjoada. Você já reparou que isso geralmente acontece com quem viaja no passageiro e não como motorista? Bem, basicamente o que ocorre nesse caso é que o seu cérebro sofre um conflito de informações. De um lado temos o labirinto, uma estrutura do nosso ouvido interno responsável pela audição, equilíbrio e percepção corporal. Do outro temos a nossa visão, que, convenhamos, dispensa apresentações. Acontece que o labirinto também é capaz de sentir quando estamos em movimento. E isso, claro, rola quando estamos dentro de um carro ou outro veículo. Então, ao perceber que a gente tá em movimento, o labirinto transmite a informação pro cérebro. Só que a visão, dependendo pra onde você estiver olhando, pode passar a informação de que a gente tá parado. Isso acontece especialmente se você resolver ler um livro, olhar o celular ou manter sua atenção voltada pra um ponto fixo enquanto se desloca. E aí, minhas amigas e meus amigos, o seu cérebro recebe informações opostas de sistemas corporais que deveriam agir em conjunto. E simplesmente buga, provocando a sensação de enjoo. Tem até um nome pra isso, sinetose. Em situações normais, ela não é considerada uma doença. Porém, há pessoas que são mais suscetíveis a se sentirem mal nessa situação. Se esse é o seu caso e você sente que essa sensação te atrapalha no dia a dia, o melhor a se fazer é buscar auxílio médico, já que isso pode indicar algum problema mais sério no labirinto. Agora, se o problema se manifesta só em situações específicas, há uma forma de contorná-lo. No caso de viagens de carro, uma das recomendações é optar por dirigir ao invés de ir como passageiro. Além disso, prefira viajar no banco da frente e evite ler, mexer no celular ou fixar a visão em um ponto só. Caso prefira, vale a pena se consultar com um médico e checar quais medicamentos você pode tomar pra evitar essa situação e ter uma boa viagem. Então, nada de ficar dando like na foto do crush ou ler um livro dentro do carro, né? Bota uma musiquinha e aprecie a paisagem. Bota uma musiquinha e aprecie a paisagem.